Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Hoje nós trataremos de quatro temas diferentes. Há tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que há momentos em que nós devemos tratar de mais temas por vídeo, porque senão nós ficamos desatualizados. Vocês precisam entender o que está acontecendo no mundo. Esse primeiro artigo que nós vamos analisar trata do porquê tantos estados querem proibir a China de possuir terras agrícolas. Embora este artigo foque na questão dos estados norte-americanos, isso nos interessa também, porque, sabe-se lá por qual motivo, a gente imagina, não pode dizer, aqui no Brasil também aprovaram uma lei dizendo que pessoas físicas e jurídicas estrangeiras podem adquirir terras em nosso país limitado a um determinado percentual que, na minha opinião, primeiro, que já não deveria existir, e depois, existindo, não deveria ser num percentual tão absurdo quanto o qual eles liberam. Bom, o artigo aqui, ele tem uma explicação razoavelmente longa, mas é muito fácil de entender o porquê os Estados Unidos querem proibir a China de comprar terras agrícolas. Esse é um motivo muito fácil de explicar. Simplesmente porque isso ataca a segurança alimentar de um país. Considerando que China e Estados Unidos hoje estão em conflito, imagine você deixar a segurança alimentar do seu povo, do seu país, nas mãos de pessoas que são do país com o qual você está conflitando. No caso, atualmente, eles têm uma espécie de conflito econômico. Por que a segurança alimentar é tão importante? Isso é uma coisa lógica. Você pode sobreviver sem a maioria das coisas que você possui. Se você olhar ao redor, você vai perceber que a maioria das coisas são úteis, mas não são necessárias. Quer dizer, você vive sem elas. Agora, sem alimento, ninguém vive. Os ovos não nascem no supermercado, as batatas também não nascem lá, A carne, nada nasce no supermercado, tudo nasce no campo, na agricultura. Se você entrega a sua segurança alimentar a um determinado país que não é o seu, ou pessoas de países que não são os seus, não importa se seja da China, dos Estados Unidos, da Europa, não interessa. Você está entregando a segurança alimentar do seu povo a pessoas de outra nação. Também me preocupa, isso eu tenho falado bastante a respeito, o fato de nós estarmos enxergando aí uma concentração cada vez maior de terras nas mãos de poucas pessoas. Porque isso também fragiliza a segurança alimentar aí do mundo inteiro. Porque quem controla o alimento controla as pessoas. Então, se você tiver cada vez menos agricultores plantando no Brasil, Estados Unidos, China, não interessa onde, as pessoas mais fracas, aquelas que não possuírem um pedaço de terra para plantar, ficam em risco, ficam dependentes das decisões de outras pessoas. Então, esse é o primeiro ponto aqui que nós temos de estar alertas. E naquilo, naquele pouco que nós pudermos influenciar os nossos legisladores, esse tipo de assunto aqui também tem de ser pensado. Então, é bom que as pessoas que estão aqui saibam para que possam influenciar outras. Aquilo que foi legislado aqui no Brasil, na minha opinião, foi péssimo. E veio tanto de um lado quanto de outro da política. Não é exclusividade de um só. Porque isso é uma agenda empurrada internacionalmente. Essa outra situação aqui é interessante também. Veja só. A G dos drones russo-ucraniana é feita na China. Então, eles colocam aqui como esses drones estão mudando os campos de conflito, como é que eles estão influenciando, como eles, de forma tão barata, conseguem causar tanta destruição, etc. Veja só aqui. Essa pessoa com um pequeno drone na mão. E isso carregando uma... Aqui tem a palavra que provavelmente daria problema se eu lesse, que seria simulada, segundo eles. Então, hoje você pode dirigir esse instrumento exatamente onde você quer, apertar um botão, e aí ele causa o estrago no momento que você solicitar. Uma coisa interessante que eles estão comentando aqui, é que esses drones, a maioria deles, é fabricada, ou melhor, os melhores deles são fabricados por uma empresa chinesa chamada DJI. E, consequentemente, tanto um lado da disputa quanto o outro, ou seja, tanto o lado russo quanto o lado ucraniano e seus aliados, têm comprado equipamentos dessa mesma empresa. E, obviamente, eles não estão felizes de ter apenas um fornecedor para ambos os lados. Mas, é um fato o que está acontecendo. Aqui, até, ele conta que ele está caçando referências e exemplos desses drones em ação, para mostrar como é que eles estão na prática, ou para entender como é que eles estão agindo na prática. E ele monitora, então, centenas de canais de Telegram, grupos de Facebook, canais de YouTube, sites de mídia e um marco de contas de inteligência de código aberto do Twitter, para se atualizar. Então, hoje, as fontes estão abertas para quem quiser acessar. Inclusive, se vocês procurarem, vocês vão ver muitos desses drones em ação e vão ver os estragos que eles fazem. E isso faz pensar o quanto isso foi programado preditivamente, porque os videogames que nós jogávamos quando éramos crianças, não exatamente aqueles mais antigos, mas que foram uma preparação para essas simulações de realidade. As pessoas não percebem o quanto a simulação em primeira pessoa, de jogos de videogame, de computador, eles podem hoje ser aplicados na prática. Ou seja, a pessoa estar dentro de sua casa, a quilômetros de distância do campo de disputa, e estar controlando um drone, um robô, seja um robô via mar, seja via terra, não interessa. E estar lá no campo de disputas, embora esteja a quilômetros da linha. Então, hoje, uma criança, um adolescente, pode, com os conhecimentos que possui, dirigir esses equipamentos de alta destruição e causar realmente estragos reais, inclusive em vidas. Então, nós chegamos a um ponto em que há uma espécie de desumanização da G, porque quando você está a quilômetros de distância, olhando em uma tela, parece que o estrago que você vai causar não é contra pessoas, é apenas um objetivo. É alcançar um determinado ponto, destruir o chefão, destruir os adversários que estão pelo caminho. Então, embora ainda não seja uma inteligência artificial que esteja plenamente controlando esses equipamentos, isso desumaniza bastante uma disputa. E aí é muito mais fácil apertar um botão quando você está por trás de uma tela. Parece que você não está atingindo pessoas de fato. Isso é mais triste ainda. As Gs já são tristes. E assim piorou ainda mais. Enfim, vamos lá. Por que os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de ignorar a disputa de fronteira entre a Índia e a China? Ainda tem mais essa. Nós estamos tendo problemas no teto do mundo. Para quem lembra do saudoso, eu tenho saudades do tempo que nós fazíamos esse vídeo no canal Casando Verbo. Então, saudoso pelo menos para mim, Casando Verbo. O canal ainda está lá, ainda nós vamos retomar ele, mas não mais no mesmo foco. O foco de geopolítica agora é aqui. Mas lá naquele canal nós falávamos dessa questão aí da disputa da fronteira China-Índia, que se dá no teto do mundo, no topo do mundo, nas montanhas do Himalai. E citávamos especificamente o país Butão, que é um país que está aí entre China e Índia, e que é hoje protegido pela Índia contra os avanços chineses, que reivindicam não só aquela região, como uma região também que estaria sob domínio da Índia. Aquela região em específico é disputada porque, apesar de também ser bastante alta, bastante íngreme, como todo o resto do Himalaia, ela é mais acessível. Então, por ser mais acessível, aquele que conseguir uma posição ali em cima daquelas montanhas, é como se ele estivesse sentado em cima de um muro, quando ele tivesse uma disputa com o vizinho, pudesse sentar em cima do muro, e de lá, de cima do muro, atirar alguns objetos contra o terreno do vizinho. Então, imagine as montanhas do Himalaia como um imenso muro que divide dois imensos vizinhos. E aquela região ali, então, é bastante disputada por conta disso. Imagine tudo aquilo que poderia ser colocado ali em cima, caso o Butão fosse derrotado e dominado, seja pela China, seja pela Índia, ainda não o domina, ainda o protege, justamente para que não haja um domínio por parte da China. Então, aqui está explicando do porquê que é importante para os Estados Unidos prestar atenção nessa disputa. Não é só para os Estados Unidos, é importante para nós todos. Porque se houver um desequilíbrio de forças ali na região, vamos dizer que a China conseguisse, de alguma maneira, colocar uma espada no pescoço da Índia, porque ali, inclusive, é chamado de pescoço de ganso, pescoço de frango, eu não lembro, existe um nome para aquela região ali. Imagine se ela pudesse fazer isso, como a China, então, estaria mais livre para tomar outras atitudes. Porque hoje, ela tem uma força descomunal em relação à maioria dos vizinhos, uma força que é pareada apenas pelos Estados Unidos, mas que também pode ser, pelo menos parcialmente, de uma forma bastante grande, inclusive, obliterada pela própria Índia, que não é um país qualquer, também é um gigante ali. E ambas estão em disputa, embora ambos estejam também no BRICS. E, por último, essa questão aqui, pessoal. O presidente Joe, norte-americano, reforçou o compromisso dos Estados Unidos com o artigo 5º da OTAN. Para quem não sabe, a OTAN é um tratado do Atlântico Norte, mas é um tratado de mútua defesa entre os países que são signatários da OTAN, que são majoritariamente países da Europa, Estados Unidos e Canadá. Então, países do Atlântico Norte. Não só isso, mas basicamente esses países aí. E eles têm um artigo 5º que diz o seguinte, que se qualquer dos países da OTAN for atacados, todos os outros são obrigados a defendê-lo, ingressando em uma G de disputa com aquele que fez o ataque. Por que que Biden está reforçando o compromisso dos Estados Unidos com o artigo 5º? Porque, na minha opinião, na minha visão, eles estão enxergando que um próximo passo da Rússia poderia ser atacar um desses países aí da Europa que estão enviando equipamentos de ataque e defesa para a Ucrânia. Um dos países possíveis, né, de que isso pudesse acontecer seria a própria Alemanha. Há muitos anos, eu venho dizendo que isso tudo vai acabar só quando eles chegarem nas fronteiras da Alemanha. Quando eu falava isso, as pessoas nem sequer cogitavam a hipótese de que isso pudesse voltar a acontecer. Eu falava isso há 10 anos atrás. elas riam, achavam que isso era coisa do passado porque a Rússia já estava integrada no liberal globalismo ocidental e que nada mais disso aconteceria. Que isso era coisa do passado, que a China também já estava integrada. E eu insistia dizendo que não, que o mundo em algum momento se dividiria e iria talvez... Talvez não. É uma coisa que eu continuo afirmando que em algum momento nós veremos o surgimento de 10 blocos econômicos. E um deles então seria capitaneado pela Rússia que iria em algum momento tentar levar as suas forças até a fronteira da Alemanha. Alguns continuam duvidando disso, mas me parece que é o cenário hoje bem mais provável do que era na época em que eu dizia isso. E o artigo 5º então seria... Nesse tratado da OTAN seria algo que tentaria impedir algo nesse sentido. Então só para vocês saberem isso significaria o início da 3ª G mundial. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser.